Eu vi uma propaganda de uma empresa de hambúrguer famosa no Brasil e no mundo que as crianças estavam, crianças que hoje vivem lá de pais que têm o mesmo sexo, falando para a sociedade, olha, eu tenho duas mães, eu tenho dois pais. Eu vi esses dias também para trás, o Bispo Kucato me falou assim, tem um filme muito bom para assistir, legal para caramba, o Bispo Kucato adora assistir filmes de Marvel, ele adora assistir histórias de Marvel, estou aqui falando da particularidade de um amigo, mas ele estava dizendo para mim que era um filme do Doutor Estranho, eu fui assistir o filme, ah, está legal, daqui a pouco vai... Eu estava falando para a Michelle na obra. Ficou estranho. O Doutor Estranho mesmo. Ficou estranho. De repente, a gente vê uma personagem de uma menina masculinizada pela sua veste, que não é uma figura de uma adolescente, que a gente vê, sabe, a menina adolescente, que tem aquele cuidado com o cabelo, com a aparência, que quer passar um batonzinho. Lógico, a pessoa tem um jeito dela, mas uma figura de uma criança assim, de uma menina assim, e passando a mensagem de que ela foi abandonada e que ela tinha sido criada por duas mães. As minhas duas mães. Quer dizer, até Hollywood, com seus filmes, está trabalhando para criar essa nova consciência de que dois pais, duas mães, isso tudo é natural, normal e é importante. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.